Olá, bem-vindos ao canal Luliviero, eu sou a Luciana Liviero e você está no programa Radar, um programa que a gente criou para ouvir colegas jornalistas sobre assuntos que eles acham importantes, interessantes, urgentes muitas vezes, para que eles tragam pautas diferentes para a gente discutir aqui no canal. E o meu convidado de hoje é o jornalista Fábio Panunzio, ele que já esteve na Rede Manchete, no SBT, na Globo e também na TV Bandeirantes, aliás, onde trabalhamos juntos. Fábio, um prazer ter você aqui no nosso canal Luliviero, muito obrigada, viu? Lul, prazer exato meu, muito obrigado pelo convite, fico muito orgulhoso aqui, espero contribuir com alguma coisa aqui para a discussão dos problemas da nossa contemporaneidade, né? Você sempre contribui, Fábio, e a pauta que você quer trazer hoje aqui para a gente é sobre, aliás, super em voga, super relevante, liberdade de expressão e a influência das redes sociais nas eleições e na própria democracia. A gente tem acompanhado ali no Netflix lançamentos de vários documentários a respeito que têm provocado muita discussão e isso já é um bom caminho, né, Fábio, para a gente começar a entender, tentar entender o que está acontecendo no nosso mundo de hoje, né? É, é muito importante, principalmente porque existe hoje um claro descolamento, né, entre a realidade fática, né, que é o mundo tangível, esse que a gente pega, sente com sentidos, prova na ciência e o mundo simbólico, né, que muitas vezes é produto de ficção, é quase que uma obra literária hoje. A realidade está muito introjetada dentro da cabeça de cada pessoa, como se cada ser humano do mundo fosse o universo, né, Lú? E aí, aí vêm os mecanismos desse marketing sujo que está em voga hoje, que são as fake news, o deep fake, são as ferramentas para iludir as pessoas e uma certa, digamos assim, uma certa física social que tenta fazer como se a gente estivesse, como diz muito bem a crônica desse documentário do Social Dilema, clones perfeitos a partir de informações nossas do Big Data, né, num mundão de dados aí que estão nos mecanismos de busca, essa coisa toda, porque cada clique que a gente dá no computador registra uma impressão sobre um hábito, uma mania, uma rotina, uma preferência, essa coisa toda. Então, nós estamos sendo escrutados o tempo inteiro por uma máquina de devassar a privacidade, que sabe tudo sobre a gente e sobre quem a gente nada sabe, né? E nesse novo mundo, tem algumas coisas que se viraram palavra morta. Por exemplo, na Constituinte de 88, uma das coisas que foram consensuais foi o respeito constitucional ao sigilo da correspondência, lembra disso? Sim. Quer dizer, a correspondência é inviolável, não pode. Era para abrir uma carta que você escreve, tem que ter um mandado judicial. Isso foi outro dia, 1988. Hoje, o Google lê todos os e-mails que a gente manda pelos e-mails, entendeu? Então, está lá, olha, as suas declarações de amor, os furos fora do casamento, né, assim, as mensagens de socorro, tudo sobre a sua vida está sendo dito para que gere proveito comercial. Quer dizer, você fala lá no e-mail seu sobre férias no Canadá, de repente começa a aparecer uma fartura de propaganda na sua tela sobre isso, né? Então, a privacidade nossa está devassada e muitas vezes a liberdade de expressão é confundida com o exercício dessa nova modalidade de transformar pessoas, cidadãos, em meros consumidores, né? Consumidores de todo tipo de porcaria, inclusive porcarias que a gente não quer consumir. Por exemplo, políticos ruins, né? Produtos de que a gente não precisa, essa coisa toda, exacerbando, né? Transformando as relações humanas e reduzindo elas a artes de consumo. É. Eu quero lembrar aqui que o Fábio, depois desses anos todos de televisão, e inclusive mais recentemente na TV Bandeirantes, que foi onde a gente se conheceu, ele também fundou um canal aqui no YouTube. É a TV Democracia, o canal do Fábio, que já está bombando, muito é desse ano ainda, né? E desse ano de 2020, e um canal que veio justamente trazendo questões interessantes, contemporâneas e tentando desvendar esse mundo tão esquisito em que se transformou o nosso, né? Está todo mundo meio perdido, Fábio. E essas informações, essas discussões, são fundamentais para a gente, como eu comento anteriormente, não só tentar entender, mas se proteger também, porque estamos sendo manipulados, sabe-se lá por fim, e por que interesses, né? Isso é muito grave. E vem, então, essa história da liberdade de expressão, que é um direito tão importante, tão fundamental, mas que está sendo confundido propositalmente, né? Está sendo confundido com a suposta liberdade de xingar, caluniar, despertar ódio, falar mentira, é muito grave, né? É. E, olha, é um sistema que é como uma hidra autótico, né? Porque, quando você está questionando a liberdade de expressão em face do Estado, por exemplo, você tem a via da política para poder fazer o seu questionamento. Então, é o seguinte, se o Estado quer te censurar, você entra com um HC para liberar a sua informação, enfim, tem medidas judiciais, essa coisa toda, você xinga o deputado, o senador, mobiliza a sociedade, faz um lobby, e a democracia representativa te dá canais para resolver isso. Por isso, toda vez, por exemplo, que o Bolsonaro fala essas bobagens que ele fala sobre a imprensa, a gente reage e ele acaba ficando acuado, e as intempestividades, por exemplo, a bobageada que ele fala, acaba não tendo consequência prática no campo da liberdade, pelo menos não imediata, né, Lu? Agora, quando se lida com empresas privadas, é muito diferente. Porque aí você tem um contrato, que você assina sem ler, na maioria das vezes, que permite ao braço dessa hidra, o braço de comunicação dessa hidra, por exemplo, dizer para você o que você pode falar ou não, ou seja, outro direito que não vigora mais é o direito à liberdade plena de expressão. Então, por exemplo, houve reclamações aqui de várias pessoas que são psicólogos, psiquiatras, cientistas sociais, que estão trabalhando, por exemplo, a questão da maconha, a luta pela descriminalização, pelo menos para uso medicinal, que é uma luta que já no Brasil já está atrasada na discussão dessa coisa toda, né? Pois os produtores de conteúdo que tratam o assunto do ponto de vista científico e que pleiteiam apenas o uso medicinal, têm reclamado que têm sido censurados, têm tido canais inteiros caçados pelo YouTube e por outras redes sociais. Então, quer dizer, é algo extremamente grave quando você faz isso e você não tem instância de defesa. Como é que você vai para a empresa dizer o seguinte, olha, devolve aí meu conteúdo, não, é só meu conteúdo, entendeu? Você não tem um meio de interlocução, você não consegue nem falar com ninguém, uma relação absolutamente impessoal. E qualquer coisa que você pretenda conseguir deles, que não é possível via o menu eletrônico, você vai ter que entrar com advogado, com juiz, essa coisa toda, e não vai conseguir. Ou seja, nós estamos delegando. Você está falando de Google, de Facebook, de YouTube, todo esse pessoal que controla o conteúdo que a gente é obrigado a colocar aqui no YouTube, por exemplo. A gente precisa de um YouTube para criar vídeos, para veicular os vídeos. Só que eles é que têm o controle, todas essas redes sociais, sobre o que conteúdo será visto, por quantas pessoas. Eles é que decidam. E olha, como a gente viu, pelo menos no teste das eleições, eles falharam de maneira fragorosa até agora. Por quê? Porque essas redes sociais acabaram virando caminhos muito largos, e rodovias para coisas como fake news, por exemplo. A gente viu como é que eles atuaram, por exemplo, na eleição do Trump e também no Brexit. Aí havia uma empresa, que era a Cambridge Analytica, por trás de um processo global, mobilizando blogueiros, por exemplo, no Cáucas e nos Balcãs, para inundar a sociedade americana com postos falsos sobre certos comportamentos atribuídos à Hillary Clinton, a ponto de que algumas dessas notícias falsas acabaram ganhando repercussão na imprensa formal. E aí um estrago gigantesco. Por quê? Aquilo que vem como falso, não pelo WhatsApp, porque lá eles não usam muito, mas pelas redes sociais tipo Facebook, e companhia limitada, acaba criando um aspecto da realidade que não encontra respaldo na realidade atual. Entendeu, Lu? Então, assim, é uma coisa extremamente perigosa. É uma invenção louca que surgiu nas redes sociais, mas, impulsionada por robôs e muito dinheiro, começou a ser discutido, o assunto tomando corpo, a imprensa tradicional falou, bom, está todo mundo comentando sobre isso, nós temos que falar também, e aí, querendo ou não, indiretamente acaba avalizando aquele assunto, vamos dizer. É, exatamente. Olha, e tem uma coisa hoje que preocupou muito. A gente, quando resolvi abrir a TV Democracia, a Lu discutiu com a gente, ajudou muito a gente lá no comecinho, estava junto com o projeto, e, assim, a nossa preocupação, o nosso idilho, digamos, o nosso sonho era fazer o quê? Um espacinho na internet em que a gente pudesse furar bolhas. Furar bolhas. A gente já viu a existência das duas, a existência teórica das bolhas, mas eu não imaginava, naquele momento, o que é a tal da bolha, Lu? Sabe, hoje, quase um ano passado, com essa experiência aqui, eu já entendi direitinho que furar bolhas é algo que não existe na internet. As pessoas estão, assim, capsulando dentro de bolhas. Isso aqui é o pior. É, assim, como se isso aqui fosse um grande multiverso, em que cada pessoa tem a sua bolinha, e uma mesma pessoa faz parte de várias bolinhas, mas elas não se comunicam, como se fossem universos paralelos, estão ali limitados, você não tem como sair de um e entrar no outro, porque eles não se comunicam. Mas você pode sentir, digamos assim, os efúrbios desses universos. O que é uma bolha? Uma bolha é um grupo de pessoas que se encontra primeiro em nome de interesse genérico, portanto, é um grupo necessariamente grande, que, aos poucos, vai imponendo, por quê? Vão sendo feitas seleções de pessoas que podem pertencer a esses ambientes. E existe o cancelamento, que é uma ferramenta para tirar mesmo as pessoas que incomodam. Então, assim, nós somos progressistas, vamos construir aqui uma bolha progressista, um espaço progressista, uma comunidade progressista. Aí vem um monte de gente, do PT, do PDT, do PSOL, do PQP, de um monte de lugar aí, para se somar a isso. Aí, daqui a pouco, alguém fala assim, olha, estou adorando esse ambiente aqui, só que tem o gay ali que me incomoda, eu sou homofóbico, não posso ver, e tira o gay. Aí fala, não tem mais o gay, está todo mundo em festa agora, todo mundo... Não, não tem. Até alguém fala assim, puta, tem muito corintiano aqui. Aí, tira o corintiano, entendeu? Aí vem outro que se incomoda muito com o presente de mulheres, tira as mulheres. No fim das contas, é uma jornada de solidão, você vai estreitando a bolha. Por quê? As pessoas hoje, elas não querem ampliar suas relações, não é só isso que elas querem, elas querem estreitar relações em um ambiente que elas tenham segurança para sobreviver em um ambiente que é absolutamente hostil. Essa que é a questão, é uma jornada de solidão. E essas bolhas vão ficando tão pequenas e tão pequenas, elas são tão seletivas, que o fim da jornada é sempre o isolamento. E quando você está em um ambiente que você tem um pensamento hegemônico só, é algo que governa todo mundo, aí você está num risco maior, porque isso é como um bando de guinus encantuado numa ravena, que está sujeito a todo tipo de ataque, de qualquer predador, por menor que ele seja. As pessoas são vítimas, por exemplo, no meio de um bando de gente que pensa exatamente a mesma coisa, de repente aparece alguém com uma ideia que fala assim, mas isso é culpa do comunismo internacional, precisamos acabar com o comunismo. E o caminho qual é? Votar no Bolsonaro. Você entendeu como é que funciona? É assim. E essas ideias generosas, que surgem nesses ambientes de pensamentos hegemônicos, o que elas fazem? Elas mudam a maneira das pessoas de pensar. É por isso que no ambiente aí do movimento antivacina, tem gente séria mesmo, que foi levada a isso, e que acredita piamente que há argumentos científicos que estão a maior vacina contra a Covid. Sabe? Essa é a gravidade da coisa. Ou que haja gente, em pleno século XXI, com tanto recurso, telescópio, física quântica, gravitação universal, entra na história da Terra Plana. E essas pessoas acham nesses ambientes quem referente o pensamento delas. E quem legitima esse tipo de coisa. Então, fica natural. Porque parece que existe. Quando sobejamente, não existe nada disso. Entendeu? Então, são temas absolutamente importantes. Vou pedir aqui para o pessoal deixar o like aqui para esse nosso bate-papo, que é super importante, compartilhar, porque informação relevante, informação séria, discussões importantes como essa, precisam ser compartilhadas, espalhadas, justamente para a gente tentar furar essas bolhas que estão por aí. E essa definição dessas bolhas, Fábio, faz parte de um livro que você até me recomendou, Os Engenheiros do Caos. Você citou aí anteriormente a Cambridge Analytica, que é aquele documentário Privacidade Hackeada, que eu estou comendo aqui para todo mundo, além das redes sociais, que a gente já citou também aqui o dilema das redes sociais. Mas esse livro dos Engenheiros do Caos cita justamente isso, essas bolhas que estão sendo criadas, retroalimentadas, ninguém conversa com ninguém, ou seja, só reforça as suas próprias verdades, o que está nos levando a essa situação de agora, de polarização total e de ódio absoluto nas redes sociais e na vida real, porque já saiu das redes sociais e veio para a vida real. Em matéria de eleições agora, Fábio, eleições municipais, curioso que a gente vê alguns candidatos que não estão liderando as pesquisas, mas são muito fortes nas redes sociais. E vai ser, inclusive, um momento, uma oportunidade de a gente avaliar como, de fato, isso vai interferir na eleição agora municipal, em todas as cidades do país. Mas que perigos você vê para essa eleição agora e que você poderia nos alertar aí para gente que está de olho e não cair na armadura? Olha, passando o avião aqui, está acima de aqueles aviões que eu moro aqui na capiceira do aeroporto de Colcões, eles atrapalham um pouquinho aqui. Então, desculpa. Olha, é o seguinte, o perigo, Luciano, é o mesmo que nós já vivenciamos na eleição passada. Com alguns requintes tecnológicos a mais que permitam, por exemplo, falsificações muito bem feitas do tal do deepfake. O que é o deepfake? O deepfake, quem faz isso muito bem é o Bruno... Como é que é o nome dele? Lembro já. Ah, eu sei. Sei qual é. É um garoto que... O que ele faz? Ele tem programas lá de sócio, ele pega detalhes da expressão facial de uma mesma pessoa em várias situações e ele tem um programa... Ele não tem um programa aqui. Ele tem um dublador. Bruno Sartori. Isso. Bruno Sartori. Genial. Ele é o fabricante de fake do bem, porque ele usa isso para fazer um burro. Agora, dá para você pegar a voz de uma pessoa, o rosto dela, as maneiras dela, a compressão dos músculos da face, essa coisa toda, e botar uma pessoa para dizer algo que ela nunca nem pensou. Isso é o perigo maior dessa eleição. porque se você, na outra eleição, tinha os grupos de WhatsApp, o tiozão do Zap lá, o WhatsApp da assistida da família, essa coisa toda, já era pavoroso aquele ambiente em que tudo levava a um pensamento caótico, porque esse é o objetivo. Depois a gente fala sobre esse objetivo do caos aí. Agora, quando você vê uma pessoa e ouve ela dizer alguma coisa, como é que você não vai acreditar naquilo? Uma vez que aquilo converge para a sua maneira, para a sua lente ideológica, para a sua maneira de ver o mundo. E por que o objetivo é caótico? Porque o objetivo dessa campanha toda é sempre desacreditar aquilo que já existe, para acrescentar uma proposta nova, um caminho novo, uma solução heterodoxa que não existe ainda. Então, você acha o seguinte, a democracia representativa já não representa mais o cidadão como representava há algum tempo. Nós já temos a condição tecnológica para ter uma democracia direta. Aí você começa a pensar, mas o que é a democracia direta? Qual é o padrão? Que essa democracia direta é aquela do Mussolini, é a mesma, lá de trás, de um século atrás. Entendeu? E aí fala o seguinte, mas que vantagem teria a democracia direta sobre a democracia representativa? Ah, a gente não precisaria suportar essas merdas desses caras de toga lá do Supremo, que é a crítica que fazem, xingaram, soltaram fotos de artifício lá, simularam uma invasão, quer dizer, um desrespeito terrível. Ah, a gente não precisa suportar essas porcarias desses deputados, esses miseráveis, desses senadores. A gente não precisa de nada, a gente só precisa de um herói, de preferência um capitão do exército, bem chupo, para abrir as trincheiras da humanidade para a gente, sabe? E outra coisa, nesse caminho, porque você não pode se atrapalhar na sua missão de destruir coisas para se colocar como uma solução. Então, a ciência, por exemplo, precisa ser destroçada. Aí, a vacina não é obrigatória, a crendice da cloroquina é o grande mito que vai ser construído para mitigar uma infecção por um vírus, e tudo isso que a gente tem visto por aí. Essa inversão de valores que a gente acompanha não é por acaso, é um método, é um método, é para desacreditar o paradigma contemporâneo e promover a substituição disso por uma outra coisa que é apresentada como se fosse uma vantagem, que é essa história da democracia direta, quando supostamente as pessoas podem decidir por si mesmas. Agora, o que não se fala nessa proposta é que ela vai funcionar, entre aspas, apenas no sentido de quem promove esse tipo de ação, que são manipuladores da pior qualidade como o Lato de Carvalho, o Steve Bannon, o Eduardo Bolsonaro e todos os outros que estão nessa cadeia de comandos que faz com que o mundo hoje seja interligado nesse país aí do Victor Orva, Polônia, Hungria e Companhia Limitada, eles sejam interligados de uma maneira tão íntima que o que acontece em um acaba acontecendo no outro também. Agora, Fábio, o que me preocupa, estou analisando, mas e aí, qual a resposta a isso? Como é que se contrapõe a toda essa loucura? E muita gente dizendo que você, aqueles valores de falar, de tentar explicar, não sei o quê, não funcionam mais. Então, que os adversários, o lado do bem, vamos dizer, teria que usar as mesmas armas desse pessoal que apela, que, enfim, para conseguir ter voz. Será que é isso mesmo? Como é que a gente, o que a gente diz, Porque, se você querendo ou não, já estamos aí há um ano e meio, quase dois, de governo Bolsonaro e muita gente, praticamente as mesmas de antes, ainda acreditam em tudo. Quer dizer, esse tempo todo não foi suficiente para desfazer um pouco esse castelo de salvador da pátria, até agora. Então, é porque esse esquema, ele inclui a construção da figura que vai mitigar o problema social. Essa que é a coisa. Você cria um falso problema e você dá para ele uma falsa solução. Agora, a guerra é muito desvantajosa, viu, Luciano? Porque o lado de cá, vamos dizer o seguinte, nós somos o lado do bem, tá? Nós estamos aqui defendendo a verdade, estamos defendendo o direito das pessoas de falarem só a verdade, o dever de falar a verdade que também faz parte da verdade da expressão, porque inventar coisa não vale, né? Mas vale porque cria poder político, não podera. Então, é o seguinte, acho que no campo da comunicação essa guerra está perdida. Não vai ser travada ali. Porque a desvantagem é muito grande. Tem o levantamento do MIT, está no livro dos engenheiros do carro lá do Juliano da época. A notícia falsa... É uma universidade, né? Ou instituto, né? De tecnologia, um dos mais importantes e bem conceituados do mundo, para quem não conhece. Exato. É o local, é o berçário da internet, né? Ali nasceu, é a manjedoura da internet do mundo e é a manjedoura de grandes projetos, de grandes inovações tecnológicas que a gente vive aí. Mas esse estudo fala que a notícia é falsa, ela tem uma perna seis vezes maior do que a notícia verdadeira. E dá para entender até por quê. Porque ela é produzida de maneira a ter elementos de sedução, ela é muito saborosa. Quando alguém escreve a notícia falsa, ela sempre tem algum ingrediente. Travou seu microfone aí, Fábio. Encostei aqui sem querer, desculpa. Então, o ingrediente dessa notícia é assim, é como... Desculpa, não vou ouvir. Ela sempre tem um ingrediente, a notícia falsa? Quais são? Um escândalo, uma emoção... Medo. Ela sempre com medo, o espiritual, medo é o combustível, né? A raiva. O medo e a raiva e o ódio são o que conduz esse processo. Bom, então é isso. Elas sempre são embaladas de um jeito atraente. Começa sempre assim, bomba, escândalo, atenção, perigo, morte, não sei o que, mas sempre remete a uma emoção forte que desperta do leitor o interesse pela leitura. Não é bem a leitura textual, é uma leitura mais disso que a gente mencionou a chamar de meme. Meme, aliás, é uma palavra que não significava antes etnologicamente isso que significa hoje. O meme é uma unidade cultural que se autorreplica no tempo. É o conceito do Richard Dawkins lá em 1973. Ele é um análogo do gene, mas trata de campo de informação, informações que se replicam. Por exemplo, a língua, a língua é o meme. Mas o que se convenciona a chamar de meme hoje são essas figurinhas que não têm texto. Elas comunicam, mas não pelo que elas carregam de texto, elas comunicam pelo simbolismo delas. Então, nós estamos fazendo um câmbio gigante da informação textual, que era valorizada até aqui, na internet, a literatura, os livros, e estamos trocando isso tudo por símbolos. Há uma mudança cognitiva, uma mudança de paradigma comunicacional. Isso implica um monte de coisas. Só que, eu estou falando o seguinte, como a perna da notícia falsa é muito maior do que a da notícia verdadeira, e o nosso trabalho começa por desmentir a notícia falsa, é sempre assim. Alguém inventa uma coisa e lá viemos nós, chatos aqui, para poder repor a ordem. Só que isso dá um trabalho louco, porque, ao admitir que existe aquilo que se pretende combater, você, de certa forma, já dá uma certa legitimidade. Então, você é visto pelo outro lado como um agente de legitimação da história dele. Fala assim, olha, para me confrontar, tem que admitir que existe. É uma coisa... Eu acho que a guerra aqui está perdida. Por quê? Porque a notícia falsa tem muito maior munição de muito mais poder ofensivo do que a notícia verdadeira. Ela é formulada assim, ela é embalada assim, e quem lança a mão desse argumento abriu mão de um outro, de um princípio chamado escrúpulo, escrúpulo é vergonha na cara, é a coisa que a gente não vai fazer. A gente não vai combater esses monstros aí se transformando em morto também. Não, a gente virou parte do problema. Não há o que fazer. Então, é fora desse campo. A guerra é no campo da regulação jurídica e normativa. É o que está acontecendo agora no mundo inteiro, legislativos tentando limitar a ação dessas mega empresas de comunicação que se transformaram no YouTube, WhatsApp e as outras redes sociais. O WhatsApp, no entanto, porque o WhatsApp é grande aqui na Índia só. mas no Facebook. Então, assim, nesse campo aí, porque a sociedade vai entender uma hora que ela precisa se proteger da ação de quem não tem um escrúpulo a que eu me referi agora. Esse cara é um sujeito que usa todas as técnicas, é por isso que as técnicas do outro lado, do bem, parece que não funcionam, não tem efeito. Entendeu? Porque cada tiro que eu dou, o cara já deu 100 mil. no meio. Né? É. A gente tem que ter estudos legais, é isso sim, de junho e estrutura. É. O assunto é sério, né? A parada é dura, né? Enfim, e é, olha, são discussões assim que acontecem todos os dias na TV Democracia. inscrevam-se no canal do meu colega Fábio Panuzzi e tantos outros colegas ali, não só aqui no Brasil, gente participando do exterior, cabeças pensantes maravilhosas, bem intencionadas, que eu acho que é o mais importante agora também, é pra gente tentar virar esse jogo aí contra as fake news e contra a falta de escrúpulos, né? Que tá tomando conta da sociedade mundial, infelizmente. Fábio, quero te agradecer muito a sua participação aqui e quinta-feira... Quero agradecer muito a sua participação lá. E o Tertulha aí nessa quinta-feira também, agora toda a quinta lá com vocês no Tertulha, é um grande prazer. Muito bom. Porque é maravilhoso, é uma grande oportunidade de ter discussões nesse nível tão importantes pra gente tentar, como eu disse, virar esse jogo. Obrigada, viu? Beijão, Lu, obrigado. Eu adorei aqui, tá? Pode me chamar se quiser, tá? E eu vou te chamar de lá também. E olha, você que tá aí com a gente, inscreva-se no canal também, deixa o seu like, não esquece, e compartilha esse vídeo. Gente, a gente tem que virar esse jogo juntos. Informação de qualidade é pra ser compartilhada no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, manda pra todo mundo. E a gente se encontra aqui todos os dias falando de algum assunto interessante e importante. muitos beijos, muito obrigada, até a próxima, tchau, tchau. E aí,